Relativamente à primeira parte em que o Sr. Presidente da República se pronunciou sobre o passado, disse aquilo que já todos sabíamos e que já o tinha dito. Tenho uma opinião divergente da minha sobre quem é responsável por um acontecimento que ambos concordamos que é deplorável. Segundo lugar, sobre o futuro. Sobre o futuro, total convergência. É necessário estabilidade e é necessário prosseguir as boas políticas que nos têm permitido sair de uma situação muito crítica, de dois anos de pandemia, de termos de enfrentar as consequências de uma guerra, de um pico inflacionista, de subidas de taxas de juros, num contexto em que Portugal foi o segundo país da União Europeia que maior crescimento teve o ano passado, que no primeiro trimestre deste ano continua a ter um bom desempenho económico, em que o emprego está no máximo, os emprego estão no máximo, mas em que as receitas da segurança social registram que os vencimentos declarados no primeiro trimestre tiveram uma valorização de 10% relativamente ao primeiro trimestre do ano passado, em que a inflação tem vindo progressivamente a desacelerar e onde as condições de investimento têm vindo a melhorar. E ambos partilhamos de uma preocupação, é que esta melhoria das condições económicas se vá traduzindo no dia a dia numa melhoria das condições de vida dos portugueses. É o que acontece quando a DEC nos diz que os preços dos bens alimentares já estão a baixar, que onde sabemos que com o conjunto das medidas que adotámos, o preço da energia e em particular da eletricidade foi contido, quando sabemos que os apoios extraordinários ao rendimento começaram a ser pagos, os aumentos intercalares dos salários da função pública este mês, das pensões em julho, vão ser pagos. E portanto, essa trajetória que a estabilidade e as boas políticas têm sido adotadas permitem, é que é importante prosseguir. Isto é a convergência e o resto ficou.